Vem pra cá, vem pra cá, aqui tá bombando, aqui tá bombando. 23 de junho, 8h30 quase, e acabamos de bater o recorde hoje, fizemos o maior EVEN DAY da história. Vem pra cá, olha o tempo desse vídeo! Aaaaaah! Aaaaaah! Eu acho que se fosse o Natal e o cara ficava muito jovem, entendeu? Ele tá excelente, bem vendido. Desde a primeira vez que a gente fez, recorde, mais recorde de venda e a gente vende com o coletor, eu vendei muito. É o cliente querendo comprar e aí a gente querendo vender muito. Falando de projeto, vendia o dele, com o seu histórico, enfim. A gente tá falando de trinta por cento, trinta e cinco por cento. E aí a gente vai ver que é muito legal. E aí a gente montou em cima, a gente vai ter um bloco de superfície. Faltam quatro dias aí pro nosso grande evento, a gente acabou de terminar aqui a reunião geral, que é domingo, pessoal. Domingo aí vem bem. Eu vou pro even day. Eu vou vender no even day. Eu vou ganhar no even day. E vendei. Eu vou pro even day. E vendei. Eu vou ganhar no even day. Eu vou vender no even day. E vendei. E vendei. E vendei. E vendei. Vamos vender tudo. E vendei. E vendei. E vem pra cá. E vem pra lá. E vem comprar. Isso aí vem bom. É muito bom. Você vai gostar. Vem pra cá. Gostou de saudinha aí? A gente vai vender. Eu vendei por cinco, eu vendei por cinco. Tu não ganha dinheiro, hein? Sucesso. Eu vou pro even day. Even day, meus amigos. Eu vou vender no even day. Eu vou ganhar no even day. Even day. Even day. Eu vou ganhar no even day. Even day. Eu vou ganhar no even day. Eu vou ganhar no even day. Even day. Espero chegar um pouco mais próximo do robôs. Cada unidade tem sua proporção de desconto. E eu acho que as minhas são as melhores. O meu cliente falou que desde sexta-feira na fila vendi a unidade. Obrigada. Valeu. Eu vendi o morata. Cheio a cena. Alto de dinheiro. Eu ajudei quatro amigos a fecharem as vendas. Acabei de fechar. Eu estou me sentindo realizada por poder ajudar a realizar o sonho de quatro compradores. Vendi. Finalmente o gerente conseguiu chegar no acordo. Fizemos um preço bacana mesmo. Venho para cá, outro para lá e o apartamento está comprado. Bastante desconto. Uma oportunidade de compra muito boa. Parque Clube, bairro Jardim, em Santo André. 32%. Está faltando 10 milhões para 100 milhões na rendenda. Eita lá, que o cheque assinado. Eu vou lá e volto. Tchau. É uma realização. Temos que trazer os clientes aqui, fechar os negócios. Muitos clientes, muitas vendas. Tem uma loucura. Isso aqui está longe de acabar. Mais uma loucura que a gente vai botar para dentro. Sucesso total, doutor. Sucesso total. Final de março, mercado super devagar. E o EVN veio com tudo. Mais um recorde. Muitas, muitas vendas e muito dinheiro para você. Obrigado para todo mundo que acreditou na gente. aos corretores que se esforçaram ao máximo e acreditaram no que a gente estava apontando. A vitória de minha equipe hoje, jovem, ao mesmo tempo experiente, aguerrida, e que de fato veste a camisa da empresa. E de novo, esse último EVN foi mais um sucesso. O melhor de todos da história. É isso aí. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.